6h28, que notícia boa para quem recebe o Bolsa Família, hein? Esse ano os beneficiários do programa Bolsa Família, do governo federal, vão receber o tão esperado 13º salário. Isso foi prometido em campanha ainda pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos saber com o repórter Luiz Rodrigues, como é que vai funcionar esse pagamento, hein, Luiz? É, Mariana, a notícia boa para os beneficiários do Bolsa Família. Sai esse ano o 13º tão esperado. Agora sim, essa é uma garantia apenas para esse ano. Embora o governo federal tenha anunciado o pagamento anual do 13º salário do programa Bolsa Família, a medida provisória, que trata do benefício publicado ontem no Diário Oficial da União, assegura somente o pagamento da parcela em dezembro deste ano. Não há no texto da medida provisória nenhuma referência ao pagamento dos benefícios dos próximos anos. O valor previsto para o programa Bolsa Família em 2020, entretanto, é de 30 bilhões de reais. O mesmo valor que estava previsto para 2019, antes da assinatura da medida provisória. Eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Informações tão esperadas, né, para quem recebe o Bolsa Família. Eu vou falar do estacionamento no centro de Manaus. A cobrança ilegal dos estacionamentos lá no centro é um problema bem antigo, isso todo mundo sabe. Os motoristas que estacionam, principalmente ali no entorno do mercado Adolfo Lisboa, já pediram fiscalização na região. Este motorista lamenta a ausência de fiscalização no entorno do Adolfo Lisboa. A coisa mais difícil aqui é tu ver o Manaus Trans, né? O que eles passam é só alertando, tocando aquela sirenezinha dele, para que os carros saiam. Mas tem muita irregularidade aqui em Manaus. Quem estaciona nessa região chega a pagar um valor de até 20 reais. Mas o que chama a atenção nessa cobrança indevida é que o Flanelinha fica no local até as 13 horas. Ou seja, recebe o valor e vai embora. E quem esperava ter o carro vigiado por um longo período, fica no prejuízo. Este outro conta que se sente obrigado a pagar por um serviço que não deveria existir, somente para evitar conflitos. Então, para não evitar problema, ou então prejuízo de um carro mesmo, prefiro dar. 30 anos trabalhando na região, este Flanelinha reconhece que o centro de Manaus é um local sem lei. Não tem nada certo para saber aqui, tudo aqui é errado. Quem não tem lei aqui é sem lei. O serviço é ilegal e provoca transtornos até para quem utiliza a área de passeio. Segundo o delegado do 24º DIP, a cobrança corresponde ao crime de usurpação. Aprender do fato que eles pratiquem, mas em geral eles cometem crime de usurpação de função pública, na medida em que eles estão usando o espaço público para cobrar valores, ou então crime de extorsão quando existe alguma espécie de ameaça contra a vítima. Em nota, a Manaus Trans informou que o estacionamento é permitido ao longo da avenida Lourenço da Silva Braga, na Manaus Moderna, mas reforça que a cobrança é ilegal. Se é ilegal, tem que ter fiscalização e acabar com esse tipo de cobrança, não é? Você já passou por algum constrangimento em uma unidade de saúde? Sabe como e onde denunciar? Bem, os deputados aprovaram um projeto que incentiva que a população possa denunciar esse tipo de problema. Quem explica como esse projeto vai funcionar na prática é a repórter Débora Martins, na tela do Seis Horas. É isso mesmo, Mariana. Foi aprovado um projeto de lei na Aleã que incentiva as pessoas a denunciarem quando forem maltratadas ou se sentirem discriminadas nas unidades de saúde do SUS. Nos postos de atendimento, será obrigatório a fixação de placas em local visível e em tamanho e em forma legíveis, divulgando o telefone da ouvidoria. O material também deverá destacar que todo paciente do SUS tem direito a tratamento digno, humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Atualmente, ao menos 23 unidades de saúde sob a gestão da SUSAN em Manaus possuem ouvidorias próprias. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora. Muita gente reclama do atendimento nas unidades de saúde, né? A Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS. Essa fase agora é para os trabalhadores que não têm conta na Caixa, viu? Os trabalhadores nascidos em janeiro, que não têm conta no banco, podem sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas casas lotéricas e também nos terminais de autoatendimento. No caso dos saques de até R$ 100, a orientação da Caixa Econômica é procurar casas lotéricas com apresentação de documento de identificação original com foto. A data limite para o saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador. Será que chove ou faz sol nessa quinta-feira? Vamos ver a previsão do tempo para hoje? Em Manaus é chuva nessa quinta-feira, mínima 23, máxima 32 graus. Em Boca do Acre, até temporal, é chuva com trovoadas, mínima 22, máxima 33. Em Manicoré você também prepara o guarda-chuva, temperatura mínima 24 e máxima 34 graus. E em Pauini tem mais temporal, minha gente, com trovoadas, mínima 25 e máxima 35 graus. Essas foram aí a previsão do tempo em Manaus, Boca do Acre, Manicoré e Pauini. Agora eu vou para Parintins, no interior do Amazonas, na terra dos bombais, porque o Rony Belchior já está lá preparadinho para trazer a previsão do tempo para a gente. Na tela de 6 horas. Olá Mariana, olá a todos, olá a você, bom dia. E a você que acompanha o 6 Horas Notícias desta quinta-feira. Mariana, eu estou aqui em frente à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. É uma das paróquias mais antigas da cidade de Parintins. E os festejos em homenagem ao Sagrado Coração começam nesta quinta-feira, hoje, dia 17, e prosseguem até o próximo dia 27 deste mês de outubro. Agora, Mariana, falando de previsão do tempo, nesta quinta-feira, o Cipan nos informa que aqui, para a região de Parintins, o tempo será nublado, ou parcialmente nublado, com pancadas de chuva, em algumas áreas do município, com a máxima de 31 graus, a mínima de 23 graus. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Rony. Mostrando aí os festejos para a gente, mostrando a previsão do tempo, tem sido muita chuva também lá em Parintins, né? Bora para Manacapuru, com o Marcelo Bezerra, porque ele também já está preparado para trazer aí a previsão na princesinha do Solimões. Marcelo? Bom dia, Mariana. Bom dia a você que acompanha o 6 Horas Notícias desta quinta-feira. Eu estou bem aqui na entrada da bola da cidade de Manacapuru, ali no fundo, os bonecos e cirandeiros, onde todos os anos acontece o Festival de Cirandas no mês de agosto aqui no município. Mas hoje vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu nublado, anublado, com pancadas de chuva para toda a cidade de Manacapuru, viu, Mariana? Ontem choveu bastante e hoje promete chover muito. Os manacapurentes já compraram a sombrinha porque essa chuvarada aí toda já se espera aqui na cidade, viu? A temperatura máxima para a princesinha do Solimões é de 32 a máxima e a mínima é de 23 graus. Eu volto com você aí no estúdio. Eita, Marcelo, que deu um raio grande ali atrás, né? Chuva mesmo lá em Manacapuru. Eu vou para Presidente Figueiredo, agora na terra das cachoeiras, saber, será que lá chove também ou faz sol? Jackson Salva a Terra já está prontinho para trazer as informações para a gente. Jackson. Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Eu falo aqui da Praça da Cultura, local onde também é realizada a Festa do Cupuaçu. E a partir de hoje, a partir das 5 da tarde, começa a Agro Show. Evento esse que você já pôde acompanhar aqui no 6 Horas Notícias. Então, Mariana, na quarta-feira choveu muito aqui na cidade, esfriou bastante, as águas da corredeira aumentaram, então o final de semana chegando é uma boa pedida para você. O tempo amanheceu nublado, parcialmente nublado, com pancadas de chuvas. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 31. Eu volto com você, Mariana. Tá certo, muito obrigada. Olha, tem Agro Show, né? O Jackson estava falando aí, a gente fez uma materinha especial aí para mostrar para você como é que vai acontecer aí essa festa. Vamos ver? A gente vai mostrar daqui a pouquinho isso. Olha, um paraibano identificado como Luiz Fernando Gomes Vieira foi preso no porto de Tabatinga, tentando transportar 26 quilos de drogas que dentro de duas caixas de som. Olha só onde chega a audácia dos traficantes. A droga seria trazida aqui para a capital. O suspeito e o material entorpecente foram levados à delegacia da Polícia Federal. Aqui em Manaus, Jorge Igor, de 31 anos, foi preso quando tentava fazer aí o transporte de 14 tabletes de maconha do tipo skunk para o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Essa droga estava escondida dentro de potes de suplementos. O suspeito relatou à polícia que seria o responsável apenas de transportar esses entorpecentes. O destino do material ilícito não foi informado. Ele disse que iria despachar aí as drogas no aeroporto. Nesse caso, pode ser aí um caso de tráfico de drogas interestadual ou intermunicipal. Jorge Igor não possui antecedentes criminais. Ele foi autuado por tráfico de drogas e deve ser encaminhado para audiência de custódia. Nessa semana em Manaus acontecem as Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil e teve gente suando a camisa no vôlei de praia que foi realizado lá na Ponta Negra. Vamos ver. O clima não estava tão ruim e a torcida podia até ser pequena, mas estava vibrante. Boa mesmo estava a disputa nas quadras. Com 45 jogos e com 63 duplas masculinas e femininas divididas em três modalidades, as eliminatórias do vôlei de praia aconteceram nesta quarta-feira. E alguns semifinalistas foram definidos, como a dupla amazonense Rogério Perdiz e Gensis Khan, que são auditores técnicos do Tribunal de Contas do Estado e atletas nas horas vagas. É sempre bom jogar em casa com torcida, né? Então nós vamos jogar a semifinal da areia livre, da idade livre. Mas é um esporte coletivo, que a gente tem uma dupla. Mas na verdade também tem a integração com os outros tribunais, a busca de conhecimento, a troca de experiências. Mas vencer é bom. E ser campeão é melhor ainda. Aquela história de competir é bom, não. Vencer é bom. Parceiro de Rogério, Gensis Khan também destaca a importância que tem um evento como esse para eles. Isso para nós aqui é até uma certa fuga, uma forma da gente descontrair, distrair de toda a responsabilidade que a gente tem durante o ano, né? A abertura dos jogos aconteceu nesta última segunda-feira e já na terça, mil servidores estavam escalados para disputar mais de 24 modalidades. O encerramento vai ser neste próximo sábado, mas só vai ganhar premiação quem estiver dando sangue dentro da quadra. Estão participando representantes de todos os tribunais de contas do Brasil. Para eles, o evento é importante. Os campeões vão disputar as Olimpíadas Mercosul, que conta com a participação de outros países sul-americanos. Qual é o Manaus que você quer para o futuro, hein? Muita gente mandando vídeo para a gente. Você também aí de casa vai mandar seu vídeo, né? Que no decorrer do programa a gente vai mostrar aqui. Está aí o WhatsApp na sua tela. É o 99327664999. 99327664999. É o mesmo número que, além de você mandar o seu vídeo dizendo qual é o Manaus que você quer para o futuro, você também manda sua foto, que é para eu te conhecer aqui, né? Conhecer quem é que está do outro lado da telinha comigo, tomando esse café da manhã gostoso nessa quinta-feira. Mostra aí, produção, quem é que está com a gente agora, hein? Alain lá no Jorge Teixeira. É aniversário dele? É isso, Alain? Parabéns! Muita saúde, muitos anos de vida. Obrigada pela companhia nesse dia que é tão especial para você, viu? Segrid e Valdineito, eles também sempre mandam para a gente, viu, Flavinha? Lá no Tancredo Neves, olha que festa de aniversário boa! Kathleen e quem? Kathleen e a Natália, elas estão assistindo a gente de onde, hein? Do Jorge Teixeira, também nosso querido bairro da Zona Leste da capital, você continua mandando suas fotos no 993276649, que no decorrer do programa eu vou mostrar todo mundo que está assistindo a gente, tanto na capital quanto no interior do estado, viu? Manda aí para mim! No próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Amazonas faz mutirão para agilizar processos judiciais. São 6 horas e 42 minutos, não sai daí não, que eu volto em um minutinho, já, já! Música